salve família andré da cal presente aqui com vocês já reginaldo aqui na contenção nesse dia na programação especial que a gente preparou para receber vocês aí nesse dia nacional do reggae fazendo referência nesse calendário cultural que desde 2012 institucionalizou no brasil então tá dentro do calendário cultural oficial do brasil dia nacional do reggae então porque esse dia 11 de maio porque em 11 de maio de 1981 fazia sua passagem bob marley então a data está intrinsecamente visceralmente aí ligada à vida e obra e o todo o legado de bob marley então a partir disso é importante a gente está é sintonizando aí que essa data está totalmente ligada também né a todo o catálogo musical de mensagens né os pensamentos a expressão através da música reggae e o legado deixado por esse ícone né dentro dessa história de grandes pioneiros e aliados ali que com ele construíram aí os fundamentos é a base dessa escola musical dessa escola de saberes e que a gente tanto bebe na fonte aí e se tornou ao ponto de se tornar em 2012 né algo reconhecido como uma manifestação é importante da cultura dentro da cultura brasileira mas a gente sempre remetendo aí entendendo que ela está associada e ao calendário de um jamaicano né de um de uma pessoa que foi extremamente importante relevante aí e levou essa música né como como um representante mesmo com um grande divulgador né dessa dessa escola de saberes para o mundo todo então tá aí ligadinho aí a vida e obra de bob marley essa expressão e esse reconhecimento no brasil também então tá explicado aí dia 11 de maio né que aí e a sua relevância e com a vida e obra de bob marley que é o dia da sua passagem não tem 39 anos que bob marley fez a sua passagem no entanto é aquilo que já chafáris falaram na época que ele em que ele faleceu né tá se manifestando como uma verdade aí a gente já se comprovando ano após ano que a sua obra segue viva fresca atual né e que as pessoas continuam podendo buscar nessa nesse catálogo musical é referência energia força e revelações também sites sobre várias questões do cotidiano e questões muito mais sensíveis e muito mais profundas também que envolve a própria história humana tá bom então só entrando aí dando essa essa pequena inspiração aí pra vocês a pequena abertura esclarecimentos aí do que a gente tem que a gente preparou um pouquinho pra hoje pra gente conversar pra gente fazer música pra gente homenagear essas canções poderosas de redenção de de liberdade que bob marley deixou pra nós também então deixa eu ler aqui o alô alô pra todo mundo que já apareceu aqui damos graça dani souza nossa aniversariante regueira do dia e nasceu nesse dia aí tão importante também então vamos dar um super big up aí vamos estar sempre mandando positivas vibrações para nossa querida aniversariante regueira fiel aí da música regue uma ouvinte que gosta muito da música regue também apoia aí o todos os guerreiros e guerreiras da música regue feita a partir do brasil né na nossa língua matria aí se português do brasileiro brasileiro damos graça dani por tá aqui com a gente um abração um feliz poderoso dia na terra é valdeir maciel salve boa tarde nasci um ano antes da passagem do rei sou de 11 do 5 de 80 assim ele faleceu em 81 certinho né um ano antes aí eu nasci em 79 é mas só vim a conhecer mesmo a obra de bob marley a ter acesso com 13 14 anos ele é transição para os 14 anos que aí como tive acesso a bastante conteúdo dele fiquei encantada vi documentário mas a gente nasceu ainda pegou ele um pouquinho aí passeando por aqui ele tava indo aqui nesse mundo né cleiton vivo regue salve salve cleiton nome de graça sempre presente aqui com a gente também gratidão eric souza salve andréia osasco na área nós big up aí máximo respeito a toda a família de osasco guarumaica guarulhos são paulo com certeza guarulhos também muitos regueiros e regueiras fiéis aí usasco guarulhos toda essa região metropolitana de são paulo do estado de são paulo né tô aqui transmitindo para vocês direto de são josé dos campos mas vocês estão me ouvindo aí com meu sotaque da minha terra natal niterói mandar um big up para todo mundo também para toda a família para todo mundo que tá aqui que vai estar com a gente aqui nesses momentos e vai ser muito legal a gente vai fazer charles de champ salve salve santa catarina da lida cal estamos aqui na escuta gratidão irmão big up aí positivas vibrações para todo o povo de santa catarina cleiton reis guarulhos na área guarulhos aí mais um representante aí da massa regueira de guarulhos é então o que que a gente vai estar fazendo aqui hoje a gente vai estar remetendo um pouco lembrando um pouco celebrando homenageando a vida e obra de bob mar e as canções que a gente pode beber na fonte aí que a gente compartilha para manter sempre essa lembrança e essa conexão né com esse catálogo de mensagens também com essa cultura vão tá fazendo algumas canções autorais também é trazendo a esse momento esse momento de como a gente a gente recebe essa essa inspiração e essa ferramenta musical essa linguagem expressão artística e a partir de nossas próprias experiências nossas próprias vivências também a partir do brasil né compositores cantores se levantam e se doam para se expressar seus sentimentos as suas vivências a partir dessa escola musical dessas ferramentas que o reggae generosamente nos ofertaram né através desses pioneiros então vamos homenagear aí vamos começar com homenagem depois eu vou trazer canções autorais do meu catálogo a gente vai ter também uma exposição virtual aqui em casa a gente abriu montou aqui as peças algumas peças da exposição né do artista plástico já reginaldo tá aqui sempre aqui comigo na contenção também meu esposo e peças bonitas é de artes e remetendo a vida e obra de bob marley também história do reggae então a exposição bob marley o reggae em movimento a arte imaginário restafari separou algumas algumas peças desse dessa exposição a gente colocou aqui em casa e a gente vai estar passando pelas peças vocês curtirem então vai ter esse momento de artes também artes plásticas e nisso a gente vai conversando separei também minha entrevista tá aqui nesse livro aqui ó um dos livros aqui que a gente tem como referência e é uma entrevista super especial que o bob marley deu uns dois anos antes também de fazer sua passagem naquela famosa turnê de nova york então vou ler pra vocês também essa entrevista e tem várias reflexões ali eu acho que vai ser muito legal esse momento também então vamos lá dani também tinha 12 13 anos quando vi um quadro dele no quarto do meu tio daí até hoje curto reggae internacional e lógico nacional as nossas bandas independentes tá aí o testemunho da nossa querida regueira dani souza representando aí os regueiros de guarulhos e que conheceu na adolescência pré-adolescência e na adolescência também né através de um tio que né que plantou essa sementinha aí de paz aí no coração de dani e ela tá aí até hoje acompanhando e fortalecendo a música reggae isso aí e é nosso aniversariante de hoje além do mais nasceu um dia emblemático para cultura no calendário cultural do reggae teco macan guiana e francês damos graças aí a nae give thanks my brother respect blessed day nosso querido irmão aqui teco representando toda a família regueira aí é de raiz da guiana francesa nossos irmãozinhos aí de fronteira damos graças rasta farai anton joe marcos também i and i give thanks joe marcos também tá aqui presente aqui por essa live aqui diretamente da da dominica república dominicana joe marcos que da jamaica está fazendo essa temporada na república dominicana também produtor musical nossa nosso grande professor aí e produtor do selo chop chop production em todo mundo em breve aí sete de junho a gente está trazendo também lançamento finalmente aí para todos vocês que vem acompanhando essa essa seara essa luta aí para a produção e para a realização desse lançamento tão importante dentro da nossa do nosso trabalho também do nosso calendário de 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 lançamentos com vocês de trazer músicas novas esse compromisso da missão musical então em breve single sobrevivente mais survival reading bless up chop chop production family world wide e mais uma mais uma canção de produção de joe marcos aí survival reading com simon splinta jamaicano também junto comigo dividindo o peso das ideias e no vocal então aguardem 7 de junho todas as plataformas digitais trazendo para vocês mais um single inédito autoral junto com a família chop chop production cleiton vamos ver o testemunho do rei do rei do regueiro cleiton aqui meu pai sempre ouviu reggae cresci ouvindo reggae até hoje damos graça testemunho bonito também do reggae passando de pai para filho aí eric souza fogo na babilônia isso aí então reggae faz parte da minha vida cresci ouvindo reggae damos graças por mais um regueiro de raiz aqui nosso querido cleiton reis então vamos de reggae vamos de música ao vivo vamos que homenagem aí a bob marley nesse dia emblemático e aí 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 Stop singing Because the living night Gets so high So return But I'm starting to cry And now the weak That I must get strong What a tribulation What a tribulation What a tribulation The ballet food But you're hungry The hungry mouth Is a hungry mama A rain or fall But I bet the charm The butter you put it Food and I We're gonna talk to the music Taken Hey Talking to the music Taken Esqueça os problemas E danse Danse rag music Esqueça as tristezas E danse Danse rag music Esqueça a pobreza E danse Esqueça as doenças E danse 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 What a tribulation What a tribulation Danse 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 Bob Marley Representando a capoeira Máximo respeito Toda a nação Pernambucana E todo o pessoal da capoeira E todo o pessoal da capoeira Sempre presente aqui com a gente Também Sempre no coração Salve Salve Rita Massa Então vamos fazer mais uma canção Lembrando que a gente vai ter ainda exposição virtual hoje Com obras de diatito aí Pinturas, desenhos Em referência também a Bob Marley O reggae movimento pelo mundo A esse dia nacional do reggae Que a gente está celebrando aqui hoje Começamos aí Nossa programação de celebração Tivemos uma super alegria também Uma referência da plataforma Palco MP3 Na qual tem várias canções nossas Disponíveis gratuitamente Pra vocês irem lá agora Se vocês quiserem Depois da live Curtir Baixar pro dispositivo de vocês de graça Tem um perfil lá super bonito Uma ferramenta super bonita lá Super carinhosa Que a equipe da Palco MP3 disponibiliza aí Como uma ferramenta acessível e gratuita Pra todo mundo aí da música autoral Da música independente Disponibilizar as canções Que chegue através da plataforma Aos ouvintes Então fica a dica Palco MP3.com.br Barra Andréia da Caoa Oficial Então vocês vão ter várias canções lá Tem mais de 10 canções minhas lá Lançamentos Recentes Pra vocês baixarem de graça aí Pro dispositivo de vocês E me ajudarem também As canções que vocês gostam Indiquem pros irmãos e pras irmãs Compartilhem as sementes aí Pra que essas canções cheguem cada vez mais pessoas E a gente possa seguir cada vez mais Atendendo os corações de vocês com esse trabalho Beleza? Com mais música Produzindo mais canções E trazendo mais novidades pra vocês E junto a gente vai caminhando em música aí Beleza? Que legal! Rita, damos graças Coquem Silvia Curte bastante Show de bola E aí lá no Instagram A plataforma Palco MP3 Fez uma homenagem aí A alguns guerreiros e guerreiras aí Refazendo a referência ao trabalho E a gente tá lá presente É uma honra Fiquei muito feliz Então convido todos vocês Lembrando cada vez mais Irem também na plataforma Palco MP3 Que é uma plataforma nacional E vocês conseguem ter acesso Não só ao catálogo musical Da Andréia Dacau aqui Mas de vários guerreiros e guerreiras aí Da música reggae E de todos os demais gêneros da música também Que vocês gostem Que vocês apreciem Beleza? Então fica a dica Pra vocês terem aí acesso Direto e gratuito Às minhas canções E também Mais reggae também Através das playlists Tem playlist temática lá Aí você clica reggae E tem um monte de playlists E eu estou presente Com várias canções Nessas playlists também Tá bom? Então Mediante isso Dito isso Vamos de música Vamos agora Three Little Birds Bob Marley Lembrando que a gente tem Aniversariante aí Na área Dani Souza com a gente Sempre mandando As positivas vibrações Ela que nasceu No dia nacional do reggae Compartilhem a live, família Pra fortalecer a missão Don't worry Don't worry About a thing Yeah Cause every little thing Is gonna be all right All right Say don't worry Don't worry About a thing Oh yeah Cause every little thing Is gonna be all right Rise up this morning Smile with the rising sun Three little birds Three little birds It's by my doorstep Say sweet songs Of melody Pure and true Saying This is a message This is a message To you This is a message To you Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry About a thing Oh yeah Cause every little thing Is gonna be all right Cause every little thing Is gonna be all right Is gonna be all right Rise up this morning Rise up this morning Smile with the rising sun Three little birds Three little birds It's by my doorstep Say sweet songs Of melody Pure and true Saying This is a message To you This is a message O que cara pequena é coisa De ficar bem Não se preocupe Com nada O que cara pequena é coisa De ficar bem O que cara pequena é coisa De ficar bem Cause every little thing Is gonna be all right Cause every little thing Is gonna be all right O que cara pequena é coisa De ficar bem De ficar bem Cara pequena é coisa De ficar bem Cara pequena é coisa De ficar bem Cause every little thing Is gonna be all right Essa foi Three little birds Três pequenos passarinhos Que vêm trazer uma mensagem E que vai dar tudo certo Que batem na portinha Da sua janela E entram na sua casa Na sua vida E te avisam Cantando Passando Que tudo vai dar certo Uma mensagem Tão linda Tão sutil Uma música Que serve Para todas as idades E aí que tá A grande riqueza Desse legado Que Bob Marley Deixou Um grande representante Da música Reg Rastafari Como ele sempre Remeteu também A sua obra Sempre encaminhou As suas reverências Também Da sua inspiração Da onde ele bebia Na fonte Para trazer canções Tão bonitas Canções tão Tão singelas Canções que Atendem A Personalidades distintas Que se identificam Que se Agregam Que trazem essa música Para suas vidas Para suas trilhas sonoras Então Deixa eu ler um pouquinho As mensagens aí Então essa foi Three little birds Uma das canções De Bob Marley Mais executadas No mundo Essa música Também é uma das Mais tocadas Na música contemporânea Dentro do século XX É uma das músicas Mais conhecidas Também Então fica aí Essa reverência Também Essa bela canção Que traz uma Mensagem Que alegra o coração Já Reginaldo Colocou aqui Para vocês O link da Palco MP3 Para vocês poderem lá Baixar as canções Depois Acompanhar a minha página Lá na Palco MP3 Representando o reggae Autoral feminino E tem muito Um catálogo vasto Para vocês terem acesso Não só As minhas canções Mas as canções De vários guerreiros E guerreiras Da música reggae nacional Beleza? Lembrando que hoje A gente está aqui Na programação especial Da quarentena reggae Que a gente iniciou Há seis semanas atrás E hoje Numa programação especial Que a gente preparou Com muito carinho Para vocês Em celebração Ao dia nacional Do reggae Dani Souza Essa exposição Tem a ver Na Galeria Olido Ou no Sesc 24 Com certeza Dani Fica aí A missão Para você dar A sugestão Pode encaminhar Carta branca Para você plantar Essas sementes Por aí Pela cidade de São Paulo Fortalecer o trabalho Tamo junto Tá bom? A gente conversa Qualquer coisa Em box Se você precisar Do portfólio Da exposição De material Se você quiser Ajudar a semear A gente levar Essa exposição Para a cidade de São Paulo A gente só agradece E trabalha junto Nessa construção Beleza? A exposição está prontinha O negócio é As janelas Os locais se abrirem E a gente conseguir Firmar mais ou menos A estrutura básica Para se locomover Para montagem Para a gente não ter Problemas Que ano passado A gente conseguiu Realizar Foi lindo As pessoas tiveram acesso Gostaram muito Teve uma visitação incrível Mas em termos de Sustentabilidade A gente teve bastante problema Demorou meses Para recuperar Porque o local Que abriu Não atendeu Nem o mínimo Foi um monte de coisas Burocráticas Com intermediários No meio A coisa ficou Ruim nesse sentido Mas a gente entendeu Que a obra de já Foi feita E o trabalho educativo Também E fica aí a experiência Para que em outras A gente tenha mais Cuidado com essa parte Também Da sustentabilidade Da coisa Porque a gente Infelizmente Além do trabalho A gente não pode Tirar a mão De um lugar Para descobrir Descobrir outro A gente tem que ter sempre Muito cuidado Com essa parte Porque é aí Que o povo de Jamais Sofre mesmo Então a gente tem Que ter esse equilíbrio Mas muito bom Sua ideia Sua inspiração Quem sabe A gente não consegue Levar para a cidade De São Paulo Sim com certeza Vitor Pérez You're beautiful Damos graças Irmão Damos graças Pela sua presença A Inay Thanks Adriano Mesquita Um salve salve Para Morada Nova Ceará Salve aí toda a família Do Ceará Terra Bonita Roque Pinheiro Obrigado Sou fissurado em Bob Damos graças Pela sua presença Também Roque Seja sempre bem vindo Por aqui Você sempre vai estar Ouvindo falar Do nosso amigo Bob Por aqui E sempre a gente vai estar Homenageando E dando nosso agradecimento A essa poderosa fonte De inspiração Silvio Góes Muito bom Tá lindo Adriano Moreira Damos graças Adriano Obrigada pela sua presença Damos graças Damos graças Dani Essa exposição Aqui Isso Ela bota de novo Tem a ver com a 24 de Maio SES Com certeza Quarentena aqui Quarentena Rudes Trazer para Guarulhos No Adamastor Então ó Dani Cheia das Ideias Inspirações Insights Quem sabe Vamos trabalhar Nessa missão Levar sim Com certeza Guarulhos São Paulo Todos os lugares Que quiserem Receber a exposição Junto com a exposição Ainda recebe música Ao vivo também Que a gente faz Homenagem a clássicos do reggae Homenageia sobretudo O catálogo de Bob Marley Que está aí associado A essa data importante Do dia nacional do reggae Que está totalmente Associado mesmo Ao catálogo E a vida e obra de Bob Marley Tanto que é 11 de maio Que é o dia que ele fez Sua passagem Então é uma vida Ali até essa data Que é um marco Com centenas e centenas De canções Com poderosas mensagens Que conquistaram O coração dos brasileiros Por que conquistaram Também o coração dos brasileiros Porque a gente vibra aí Nas mesmos Muitas vezes Nos mesmos lamentos Né? Nos mesmos questionamentos Nas mesmas reflexões Então essa canção Ela trouxe para nós Em que um acalento Né? Ela trouxe um alimento Né? Então O The Wailers Né? Que é a primeira banda De Bob Marley Da onde surgiu Aí Bob Marley Peter Tosh Bunny Wailer Né? Do The Wailers Que significam Os lamentadores Né? Então eles traziam Essa questão do lamento Do povo do gueto Né? Do povo mais sofrido Do que é mais humilhado Do que é enganado Em épocas Né? De oportunismo Dos jogos de poder Né? Que eles chamam De Babilônia Mas quem não faz Uma leitura aí Profética sobre a vida Que nós As Tafares Buscamos Né? Fazer sempre Essa leitura É O sistema das coisas Você pode chamar De sim também Né? O sistema das coisas Da qual nos é apresentado Que é injusto Que Que tem Abismos Né? Entre os seres humanos A gente tem histórias Recentes na história Da humanidade Que nos remetem A A esse senso De realidade Né? De que o ser humano Muitas vezes Ele se perde Nessas guerras De poder e território Né? Então E aí esquecem Do seu lado mais Humano Do seu senso De igualdade Com o outro Né? Que somos todos Iguais Então o reggae Ele tem esse compromisso Visceral Né? Fundamental Fundamento Né? Aqui no Brasil A gente ouve falar muito Em fundamento Na capoeira Lembrando aí Salve Salve Mestre Buda Sempre presente com a gente Mandando positivas vibrações Né? Na capoeira Se fala muito Fundamento Né? Nas outras Manifestações culturais A gente não ouve tanto Falar essa palavra Essa palavra É super importante Vem de fundação Né? Vem de que? De fortaleza Né? Aquilo onde a gente se baseia Nossa fonte Nossa rocha Inicial Da onde brota Né? Tudo Então É muito importante A gente tá Sempre buscando Quando a gente fala de reggae A gente também remeter Aos fundamentos Dessa escola musical Onde ela surgiu O porquê Qual a sua missão Qual a sua fundamentação Né? Porque a indústria A partir do momento Que ela dispersou Né? Ela distribuiu Mas ela também se apropriou Né? Então hoje A gente tem várias manifestações Do reggae Como reggae pop Muitos falam de vibes E tal Não descredenciando Mas só É Trazendo esse alerta Né? E esse olhar Aí De que São São manifestações Que incluem o reggae Diferentes Do que a gente Tá conversando aqui A gente tá conversando De origens E fundamentos Né? E buscando trazer Essa inspiração Pro nosso tempo de hoje Pra nossa vivência Né? Para as nossas Questões Atuais também É Porque o caráter Dessa música É atemporal Né? Por mais que você tenha Manifestações de agora Com ritmos diversos E propostas Que também tem O elemento do reggae A gente tá aqui Trabalhando o quê? Tá remetendo Né? Tá homenageando Tá celebrando Tá trazendo de volta Aqui pra nós Pra esse tempo Né? Seus fundamentos Como algo atual Algo presente Quente Né? Independente Da Dos artifícios Que são agregados Em termos de mercado De De acessibilidade Pra que outras pessoas Tenham mais acesso Também as outras Os agregados Que faz Que embala o produto Né? São as embalagens Tirando um pouco Desse Desse aspecto aí Da embalagem Da distribuição Em massa Beleza família? Acho que eu me fiz Entender um pouquinho Pra gente aprofundar Um pouquinho Dessa questão também Miguel Wender Um alô pra Januária Ligado no reggae Damos graças Miguel Estamos aqui celebrando Estamos aqui celebrando Hoje nessa programação Especial do dia Nacional do reggae Aqui na rede Andréa Dacal Celebrando e agradecendo Essa poderosa música Que nos une A Dejailson Oliveira Salve salve Branco dos teclados Já vi que é da música Damos graça Irmão Pela sua presença Jamaica Brasileira Jaqueline Alves Menina Você é uma artista Maravilhosa E também uma simpatia De pessoa Fortaleza o Ceará Oh querida Obrigada Damos graça Pelo poderoso coração Pelas palavras carinhosas Fico muito feliz Que esteja chegando Tudo alegre Feliz Bonito Do outro lado Pra vocês Essa intenção A gente Agradece demais Essa poderosa escola musical Que nos deixa Animados E positivos Mesmo Com um olhar Focado na realidade Lembrando Que a gente está falando Dessa música Reggae de raiz Da música Rastafari Que tem um fundamento Na palavra Na palavra de Ja No livro Dessa escola musical Que é a Bíblia E é onde tem Muita inspiração Pra muitas e muitas Canções da música Reggae Que vocês escutam Que a gente escute Que a gente escuta E que a gente Muitas vezes manifesta Em poesia também Saberes que a gente Vivencia E que a gente se inspira A partir dessas leituras E desses entendimentos Que nos são É Abertos em consciência Né Então vamos que vamos Vamos de música Vou fazer agora O one drop Tem tudo a ver Com o que a gente Acabou de conversar também Oito Ai, 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 ae Fue, let's do one draw And they still find time to rock Remake, do one star A geração se tornou tão 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 distraído Como se tornou a rede, plain e rede Resistindo again, desistindo, oh yeah I won't ever let us down Put your right from wrong I know they'll never let us down Oh no, oh no, they made the world so hurt Every day you gotta keep on fighting, fighting now They made the world so hurt Every day the people are dying For hunger and starvation Lamentation, buried them in revelation You're fighting, you're redempting them Give us the teach of the majesty For in our world, not ever philosophy Give us the teach of the majesty For in our world, not ever philosophy So feel it in the world drop And they still find time to rap Remake it, they won't stop The generation that so filled this drumbeat As it did redeem, plain and redeemed Resistindo again, desistindo, oh yeah I know they'll never let us down Put your right from wrong I know they'll never let us down Oh no, oh no Give us the teach of the majesty For in our world, not ever philosophy Give us the teach of the majesty For in our world, not ever philosophy So feel it in the world drop Damos graças, damos graças família Charles Amaral Que o reggae possa continuar Com essa força sempre Começo sem fim Música atemporal Damos graças irmão Salve, salve Charles Amaral mandou aqui sua mensagem Super positiva Geron, Roma, Nathaniel Nathaniel Mauritimos Damos graças Eu acho que a Ilha Mauritimos, né Ou Mauritânia Depois eu vou ver ali direitinho Essa bandeira Damos graças I and I give thanks Respect Nothing to respect Ja Blaze Geron, Roma Big up Blaze up Jaqueline Alves Damos graças querida irmã Massa Regueira do povo do Ceará Povo de Ja Damos graças querida Jaqueline Representando toda a família do Ceará Jerome Roma Ja never let us down Yes I Yes I Ja Blaze Damos graças por suas poderosas palavras Jerome Roma Nathaniel Nelson Oliveira Dia do Reggae É isso Estamos aqui Hello from Mauritius Mauritius Ja Blaze I and I give thanks Blaze up Enough respect All people Mauritius Nelson Oliveira Salve dia do Reggae Salve salve Ja Blaze you Jerome Ja Blaze Ja Blaze Jeremy I and I give thanks Rasa Fari Irmãos aqui Sempre representando aí A família Global Irmãos de várias nações De todo mundo E é sempre uma honra É Eu me expresso De um jeito espontâneo Como eu consigo falar na hora Aqui com a emoção Do coração mesmo E é sempre uma honra E estar recebendo Irmãos não só Aqui Do Brasil Mas muitas vezes aqui De todas as nações Irmãs aqui Fronteiriças aqui Com o Brasil Irmãos do continente africano Temos muitos Irmãos africanos Aqui na página Andréa Dacau É uma honra pra mim Da Jamaica Também Vários irmãos da Jamaica Graças também A conexão Com a família Chop Chop Family Worldwide Com a família Chop Chop Production Da Jamaica Pra todo mundo E é nós aqui do Brasil Representando Com muito carinho Com muita honra Com muito respeito Desde 2012 A convite aí De John Marques Respect Dada Chop É Várias canções aí Do catálogo Da Chop Chop Production Cantando em português Do Brasil Então é sempre uma honra Então falando nisso Fazer uma canção aqui Produção com a Chop Chop Production Disponível na Palco MP3 Gratuitamente Apareçam por lá Palcomp3.com.br Barra Andréa Dacau Oficial Vocês vão conseguir baixar Várias canções Beleza? Então vamos fazer Uma que é muito atual Tem tudo a ver também Com esse momento Que a gente está passando A gente está atravessando aí Um tempo Diferente Sensível Que está surpreendendo Por suas características Delicadas Um momento de Onde o mundo está Em alerta Contínuo E junto Conjunto Uma ameaça Invisível Sorrateira Então É Mais importante ainda A gente se manter Firme Confiante Saudável Alerta Mas um alerta Vibrante Em marcha contínua Mantendo a nossa Mais alta meditação Tá bom? Então fica essa canção Para vocês aí Sun Come Shining Que é uma canção Do Idin Sun Come Shining E versada em português Gravada no Brasil Lançada a partir daqui Representando aí Essa poderosa música E produção musical Da Chop Chop Production Jamaica John Marcos Aí em todo mundo Representantes em todo mundo E a gente aqui Andréa Dacau De Arreginaldo Aqui na contenção A partir do Brasil Falsos líderes não nos representam Mas continuam a controlar Nossas programações Espeitadores e talentos Genuamente se divertem Mas pago preço alto Pra sair da festa Vê se me erra Faz tempo que já descobri A moral dessa conversa Contos frases Todos nós temos Viemos pra fortalecer E expressar o amor Que vem de dentro Que nossas ações reflitam Nossos reais sentimentos E pensamentos Mastreados desde o berço Atrás de nossa herança De trabalho, dignidade Superação Vários parasitas Com seus julgamentos Nestalhadas a ferro e fogo Pra manter no trono Sempre os mais dos mesmos Nesse xadrez xará Não tem quem ganhe o jogo Porque a vida não é jogo Quem só enxerga jogo já perdeu A sabedoria está pra todos Mas quem tem pressa não aprendeu Porque não tem quem nunca chorou De arrependimento Do que muitas vezes Escolheu Com humildade de quem caminha Por sombras enxergando a luz Digo, já vi abismo Na mão de amigos E fui segura Na hora da batalha Não adianta adiar a luta Cadê solidariedade Nessa ditadura de classes O compromisso sincero Com a vida e humanidade Trago essa mensagem Convoa com a unidade Porque não são os outros Porque não são os outros Que vão nos proteger E sim nossa capacidade De tolerar Compreender Pra fazer prevalecer Paz, paz entre eu e você Porque a vida não é jogo Quem só enxerga jogo já perdeu A sabedoria está pra todos Mas quem tem pressa não aprendeu Porque não tem quem nunca chorou De arrependimento do que muitas vezes Oh, tchau, tchau Escolheu Mas o sol sempre vai brilhar E mesmo em dias nublados Vai brilhar O sol O sol sempre vai brilhar Vai brilhar Deixa eu ver aqui as mensagens que chegaram Essa foi Sun Come Shine Uma canção com a Chop Chop Production Autoral Então procurem aí Andréia Dacau Lá na palco MP3 Vocês vão encontrar essa canção Se vocês gostaram da mensagem E aí vocês vão ouvir A versão em estúdio Com um ridinho original dela Não essa linha acústica Que a gente fez aqui agora Beleza? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E especial Está fazendo Essa live especial do Dia Nacional do Reggae Em várias etapas Então a gente vai voltar ao longo do dia Em outros horários também A gente veio nesse primeiro momento aqui Falei um pouquinho com vocês A respeito do porquê O Dia Nacional do Reggae A motivação dele Foi um dia que ficou institucionalizado no Brasil Desde 2012 Foi uma boa mobilização De pessoas da área da cultura De grupos culturais Mostrando Através de documentos Através da livre manifestação Dessa música No território nacional Ao longo das décadas Então esses grupos Só puderam Levar essa demanda Ao setor público Ao Estado Porque Essa manifestação Na prática Na vivência Ela está Em todo o território nacional Ao longo de décadas Com pessoas Vivendo Incentivando E vibrando Consumindo E produzindo Essa cultura E reproduzindo Essa cultura E recriando A partir do Brasil Dando a sua contribuição Então a partir desse reconhecimento Institucional Que ocorreu em 2012 O Reggae hoje Está no calendário Cultural Oficial Do país Brasil Da nação brasileira Então A gente está celebrando Está podendo celebrar Essa data Que é uma manifestação Que a gente recebeu Da Jamaica E que Tocou o coração Do brasileiro Sensibilizou O brasileiro E através De Vários Produtos culturais Também Que foram disponibilizados Em língua portuguesa Em massa Bem distribuídos No Brasil Muita gente também Teve acesso Através De brasileiros Desse conteúdo Manifesto No Brasil A partir Das nossas expressões Artísticas Aqui também Então com tudo isso Ao longo das décadas Dessa música Realmente foi reconhecida Como uma manifestação Que é muito presente No Brasil E dando um salve Sobretudo Para o estado do Maranhão Que é o pioneiro Na dispersão Primeiro na absorção A partir da Jamaica Dessa manifestação musical Dessa expressão artística Dessa cultura E depois Isso se diluiu Para o Brasil Através Das canções Através Do boca a boca Das pessoas Que se identificam E passam Aquela canção Indica para os amigos E isso vai Realmente Sendo uma sementinha Que vira um grande jardim E depois A gente já não sabe Nem mais Da onde veio A semente inicial Porque já se virou Uma grande floresta Dani Souza Damos aqui Nossa aniversariante Sempre presente Querida regueira Que nasceu No dia nacional do reggae E porque esse dia A gente já falou No início da live Mas vamos repetir O dia nacional do reggae Está intrinsecamente Visceralmente Conectado Embrionariamente Conectado A própria vida Obra e catálogo De Bob Marley Do jamaicano Bob Marley Que faleceu Que fez sua passagem Em 1981 Vítima de um câncer Mas a sua obra Segue viva Como foi Falado Pela comunidade Rastafari Na época Foi profetizado Vamos dizer assim Que essa música O próprio Bob Marley E também os pioneiros Da música reggae Sempre falaram isso Que era uma manifestação Que não iria terminar Porque é uma música Verdadeira Que fala sobre as verdades Que traz uma revelação Ao povo De forma simples Que reconecta A nossa consciência O nosso coração A uma história Que Que os tempos modernos Mas desde lá de trás Já acontecia isso Que sempre tenta distorcer Tenta confundir Para que a gente não enxergue Essa leitura Que essa música Traz a partir De seus fundamentos Iniciais Então 11 de maio Foi o dia Foi o dia que o Bob Marley Fez sua passagem Foi descansar Mas deixou A sua batalha Essas ferramentas Essas armas espirituais Para nós Podermos beber nessa fonte E também Fazer novas canções A partir dessa escola musical A gente aprende A nos expressar A nos comunicar Com o mundo De coração Para coração E também Traz as nossas canções Autorais Traz a baila Novas mensagens Inspiradas nessa fonte Dani Souza Erva Gomes Seja bem-vinda A família E Sou de bola Trazendo as amigas Trazendo as irmãs Seja bem-vinda Aí De a Blaise Erva Souza Então Erva Gomes A Dani Souza Cista Dani Souza Trouxe a Erva Gomes Ah Que legal Um beijo para você Seja bem-vinda Aqui a gente está sempre Falando de música reggae Da importância Dessa vivência Como é que a gente Se inspira Como que a gente Pratica As canções Que eu trago Aí para vocês Que eu me dedico Sua camisa Para produzir E trazer para vocês Então Seja bem-vindo Aqui A essa missão Criativa E a gente está Sempre também Trazendo aqui Novidades De coisas Inspirações Que eu acredito Que vale a pena A gente está Também incentivando E a gente está Sempre falando Essas novidades Aí também para vocês Beleza família Lembrando que Eu ontem subi Um artigo André Andréedacal.com.br Sobre o dia nacional Do reggae Convido vocês Reggaeiros que gostam De uma leitura A visitarem também O meu site Andréedacal.com.br Tem muito conteúdo A respeito da música reggae Suas origens e fundamentos Vai ter cada vez mais Mas já tem vários capítulos lá De um estudo Bem inspirador Espero que vocês possam Dedicar um tempinho aí Para compartilhar Esses momentos comigo E ler esse artigo Ter acesso a esse conteúdo E ontem a gente subiu Um artigo também Sobre o dia nacional Do reggae Sobre a vida De Bob Marley Está lá Bem fresquinho Para vocês poderem Acessar também Andréedacal.com.br E eu vou dar Uma pausazinha Nessa live Vou fazer mais uma música Vou dar uma pausa Nesse momento agora A gente vai voltar Depois Com o outro momento Que é da programação Que a gente separou Para vocês Que é a exposição E a leitura De uma entrevista Super interessante Que foi feita Com o Bob Marley Na época da turnê Dele em Nova York Um pouquinho de tempo Antes dele ficar doente Mesmo E ter que parar De tocar E se tratar Até ele fazer Sua passagem Então esse conteúdo É muito interessante Eu acho que a gente Vai poder ter uma reflexão Super inspiradora Se aprofundar Mais um pouco Nesse legado Nessa linha do tempo Dessa trajetória Dessa personalidade Que desencadeou Esse movimento cultural Tão expressivo Não só ele Desencadeou Mas ele Como um marco Como um grande divulgador A partir de si Da sua vida De seu trabalho De seu catálogo Mas também Como um incentivador De muitos outros artistas De muitos outros Guerreiros e guerreiras Dessa música Então a gente tem aí Bob Marley Como um marco Ele é um representante Que quando a gente Pensa nele A gente tem A gente tem Um time Uma família Muito maior Do que ele Que está ali Personificado Na figura De Bob Marley Então a gente Vou trazer Vou fazer uma leitura Vou vestir um pouquinho Um momento aí Contadora de história E vou ler Essa entrevista Para vocês Eu acho que vai ser Um momento muito legal Eu vou também ler de novo E vou ter com certeza Novas inspirações Que quando a gente Verbaliza A gente compartilha E isso está dentro Da ancestralidade Da mãe África Que nos traz A gente aprende mais Quando a gente Compartilha O nosso conhecimento Quando a gente Questiona coisas juntos Como uma roda De conversa Embaixo de uma árvore Na fogueira Aqui no quintalzinho Então a gente Cozinhando Essas coisas Lavadeira Lavando sua roupa Conversando Isso a gente Expande a nossa inteligência A gente Aprofunda questões A gente fica mais inteligente Mais sensível E vai ser muito legal Ler essa entrevista Para vocês E ter essa experiência De leitura E de bate-papo Utilizando essa ferramenta Tecnológica Da pós-modernidade Mas para a gente Se conectar Com a nossa ancestralidade Ansiosa para ver Essa exposição Ai que legal Dani A gente vai mostrar Algumas peças E daqui a pouco Eu vou fazer um alt-party Enquanto a gente Vai estar almoçando Porque a gente não almoçou ainda Porque a gente está Numa correria Desde manhã cedinho Preparando tudo aqui Para vocês Está tudo quentinho ali A gente vai almoçar agora Enquanto eu vou passar O alt-party Da exposição do ano passado Para vocês assistirem Aqui na página Então a gente vai estar Observando os comentários Também enquanto almoça Vocês assistem a exposição O vídeo da exposição Do ano passado E depois vocês vão ver Algumas peças Dessa exposição Aqui comentada Conosco Aqui pela nossa casinha Aqui E a gente vai estar Mostrando para vocês Passando com o celular Ali E mostrando para vocês Combinado? Então voltem Que horas são agora Vamos marcar nossos encontros São três e vinte Então quando for São três e vinte Dez para as quatro Eu vou passar No alt-party Que vai ser como se fosse Uma transmissão ao vivo também O vídeo da exposição Do ano passado Aqui na página Para vocês assistirem Dez para as quatro Aí vai durar mais ou menos Aí alguns minutos E vocês vão curtir A exposição Que foi realizada No ano passado E depois Às cinco horas A gente volta Aqui para a página No Facebook E aí com a luz Boa ainda A gente vai passar A exposição Aqui para vocês E depois a gente vai fazer Um acústico Aí de Arreginaldo Tocando tambor também E a gente curtindo junto Combinado? Então a gente tem Um combinado agora A partir das dez Para as quatro E depois Cinco horas da tarde A gente tem A exposição aqui em casa Para mostrar as peças Para vocês também E fazer mais um som ao vivo E a leitura Da entrevista Que eu prometi Para vocês com o Bob Marley Nessa turnê em Nova York Que está nesse livro aqui Que eu vou ler Essa entrevista para vocês E trazer um pouquinho Dessas inspirações E conteúdos Combinado? Vou fazer mais uma música Agora para a gente Não se despedir Sem uma poderosa canção De Bob Marley Deixa eu ver aqui Fazer esse clássico Jamile Damos graças a Jamile E Erva Gomes Está aqui curtindo com a gente Então Conto com a presença Das minhas queridas sisters Brothers and sisters É Desde O dia todo aí conosco A gente vai aparecer No Instagram também Em Dani Só que a gente No outro dia Tentou fazer aquela Transmissão simultânea Do Instagram E do Facebook junto Mas consome muito A internet Acaba não ficando legal Em alguma plataforma Então o que a gente Está fazendo? A gente está focando Aqui hoje Agora durante o dia No Facebook De noite a gente Aparece lá no Instagram Conta um pouco Do que aconteceu Aqui no Facebook Durante o dia Conversa um pouco Através do Instagram E depois a gente Vai baixar essa live Aqui do Facebook E vai publicar No IGTV Como um registro Desse dia de hoje De tudo que a gente Está aqui E aí a gente vai Botar no IGTV Mas dessa vez Eu vou fazer certinho Aparecer nos comentários De vocês Para aparecer Para mostrar Essa interação E vocês terem Esse registro Desse momento Aqui com a gente Também Vai ser bem legal Aos pouquinhos A gente vai Vai adaptando Cada vez melhor Os formatos Para a gente ter Esses registros Para outros momentos Também Para a gente Lembrar do dia Do que a gente Conversou no dia É muito legal isso Dani Beleza Dani Entendeu a programação Estamos juntos Isso No Instagram Sete horas Com certeza Tá Bom almoço Para vocês Damos graça Adriano Moreira Gratidão Erva Dani Sempre com a gente Tá bom Então vou fazer Uma saideirinha Aqui agora E a gente almoça Passa a exposição Aqui 5 horas da tarde A exposição do ano passado Para vocês verem E depois a gente volta Não, às 4 A exposição do ano passado Às 5 a gente volta Aqui para a nossa exposição Aqui de casa Aqui nas nossas paredinhas E depois a gente rola Um acústico A leitura da entrevista Depois a gente vai chegar Lá no Instagram E vai ser demais O dia inteiro aí Com muita homenagem E celebração A música reggae 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 가는 a newspaper Para vocês E aproveita Uma receba Diga, vamos se juntar e se sentir bem Oh, 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 oh Deixem-se os passarem a morte Não se tornam um amor Há uma pergunta que eu realmente gosto de perguntar Um coração é o que eu posto For the hopeless sinners Who has heart, oh my God Just to save these poor believers One love, oh, oh, oh One heart If they can praise to the Lord And I feel alright One love, oh, oh, oh One heart Let's get together and feel alright One love What about the one heart, one heart What about let's get together and feel alright As was in the beginning As was in the beginning So shall it be in the end alright If they can praise to the Lord And I feel alright Let's, let's get together and feel alright Let's get together and feel alright One more thing Let's get together To fight peace for your Armageddon One love One love Somewhere in the moon comes There will be no no doom One song Happy Tom Tows Or dance Rose let in airs The I know heart and place From the father of creation One love One love Oh, 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 oh One heart Let's get together and feel alright Let's get together and feel alright Let's get together and feel alright Say Give thanks and praise to the Lord And I feel alright Give thanks and praise to the Lord And I feel alright Damos graças, Erva, Dani É bom ouvir um som nessa quarentena Que bom, fico muito feliz A gente tá na sexta semana aqui de programação Se você for depois na biblioteca aqui da página Você vai ver a programação desde o início dessa quarentena aí Que a gente começou a fazer uma programação mais agendada Vamos dizer assim Mas a gente já sempre faz live já Há bastante tempo aqui na página Mas com esse período, né A gente atravessando aí Esse período mais sensível De tribulações coletivas, né É a nossa obrigação Firmar aí cada vez mais com vocês Pra gente caminhar juntinho Eu sinto que é uma obrigação ainda maior Pra... Daí eu falo por mim Dentro do meu entendimento Sobre o meu trabalho na música Como cantora e compositora Dedicada à Escola da Música Reggae Rastafari Então... Inspirada na Escola da Música Reggae Rastafari Então pra mim É uma honra Poder estar compartilhando com vocês Esses momentos Poder alegrar vocês com a minha voz Com a minha interpretação Desses clássicos Tão poderosos Canções que me alegram Que me energizam E quando a gente fica alegre Quando a gente fica motivada A gente também fica o que? Com mais possibilidade de se sentir o que? Curado, né Da gente prevenir doenças Então aí que a gente fala Que tem músicas que realmente Trabalham o nosso espírito Nosso corpo físico Material mesmo Quando a gente melhora aí Com o nosso psicológico Nosso emocional A gente fortalece a nossa imunidade Fortalecendo a nossa imunidade A gente faz o que? A gente fica mais forte Então... De uma forma pragmática Música positiva Realmente traz benefícios Pro nosso corpo físico Nos ajudando aí A combater A espantar Claro que não é só isso, né gente? A gente agrega, né? É um ingrediente a mais aí É um nutriente a mais Dentro de um conjunto de coisas Que a gente busca fazer Pra gente atravessar aí As tribulações Com força E com força A gente poder também ser força Pra quem de nós precise Não é isso? Então deixa eu ver aqui mais um pouquinho Guga Gunga Capoeira Show! Damos graça aí Toda a família da Capoeira presente Dani Souza Minha mãe entrou Olha aí, Lourdes! Damos graça, Dona Lourdes! Um beijão no seu coração Parabéns pela filhona É... Regueira de raiz Então, ó, família A gente tem um encontro Marcado daqui a pouquinho A gente vai almoçar Vou preparar Tudo bonitinho aí Pra vocês assistirem A exposição do ano passado Bob Marley O Reggae Movimento Arte Imaginário Rastafari Que também é a exposição Que vocês vão ver algumas peças Hoje aqui em casa Que a gente vai disponibilizar Tudo bonitinho aqui Arrumadinho É... Pra vocês verem também Na transmissão ao vivo Tá bom? Então daqui a pouquinho Segura aí Vamos tomar seu cafezinho Ou almoçar Quem ainda almoçou igual a gente É... Respirar um pouquinho Fazer alguma coisinha E aí daqui a pouco A gente se encontra aqui de novo Juntos Firmes e fortes Celebrando juntos O Dia Nacional do Reggae Com certeza na rede Tem outros irmãos e irmãs Fazendo programação em homenagem Esse dia também Dá tempo de vocês espiarem aqui com a gente Compartilharem momentos com a gente E também... É... Irem compartilhar aí um pouquinho Dos momentos Dos conteúdos Que estão sendo disponibilizados Por outros irmãos e irmãs No dia de hoje também Aí depois vocês voltam aqui E vai dar tudo certo Vai ser um dia e tanto De muita inspiração Muita alegria E muito conteúdo positivo Em torno da música reggae Pra vocês Esse 11 de maio De 2020 39 anos aí Que Bob Marley E todo o seu catálogo Vem provando Que continua sendo Uma... Que a música reggae Que não vai jamais deixar De ter suas raízes firmadas Em seus fundamentos também Independente das inovações E da... E das mudanças do tempo E no espaço A gente segue firme aí também Sempre remetendo a origem Damos graças Diablaze Até daqui a pouco Tamo junto Comentem aí Compartilhem a live E a gente volta daqui a pouquinho Valeu? Diablaze Andréia da Cal Presente aqui com vocês No Dia Nacional do Reggae Até daqui a pouco